Ela vem passando, arrumando seu cabelo, rota tudo Certo, atrasando o vestido branco desse picolato Mudei a grande loco de destino a vacua, chamando a pensão Não é mais feliz, já sabe que quer ter um cabelo de televisão Mudei a grande loco Não é mais feliz, já sabe que quer ter um cabelo de televisão Mudei a grande loco de destino a vacua, chamando a pensão Mudei a grande loco de destino a vacua, chamando a pensão Não é mais feliz, já sabe que quer ter um cabelo de televisão Mudei a grande loco de destino a vacua, chamando a pensão Mudei a grande loco 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 Mudei a grande loco